Vamos falar agora de um jovem que morreu ontem à noite em um acidente na estrada vicinal da Mata dos Macacos, que fica entre Severínia e Olímpia. O repórter Lucas Piccolo traz todas as informações pra gente. Lucas, é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Esse acidente aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira, dia 10 de janeiro, por volta ali da meia-noite e meia. Segundo o boletim de ocorrência, esse homem conduzia um veículo celta por essa estrada vicinal quando ele foi fazer uma curva, caiu em um buraco e o carro capotou. Logo após o capotamento, ele foi arremessado pra fora do veículo. Um morador que estava ali por perto viu o momento do acidente, acionou o socorro, a ambulância imediatamente foi até o local pra fazer o resgate, mas a morte foi confirmada ainda no local dos fatos. Marlon Breno Alves da Silva, tinha 25 anos de idade, era morador da cidade de Severina. Meu Deus, que triste, hein? Um jovem morrer nessas circunstâncias. É uma estrada vicinal, tem muitas curvas, o pessoal tem que tomar bastante cuidado. Agora, ô Lucas, conta aí a dinâmica desse acidente, porque a gente já viu outros capotamentos, né? E muitas vezes a pessoa acaba sendo lançada pra fora do veículo. Foi o que aconteceu com esse rapaz, é isso? Ele não estava usando o cinto? É, Sandro, a informação que a gente tem confirmada até agora é que ele foi arremessado pra fora do veículo e isso agravou todo o caso, né? Que acabou resultando na morte dele. Ainda segue sendo investigado aí pela equipe, por toda a perícia, se ele estava sem o cinto de segurança, existe essa possibilidade, mas também, claro, existe a possibilidade de ele estar ali com o equipamento, mas ele está frouxo, o equipamento, ou com impacto, né? Com a força dessa queda no buraco, o equipamento, o cinto ter se soltado e aí ele foi lançado pra fora do veículo. Tudo isso segue sendo investigado, que a gente tem confirmado até agora é que por estar, claro, ali numa velocidade na curva e ter caído no buraco, com impacto, ele acabou sendo arremessado e isso agravou o caso dele, a morte foi confirmada ainda no local dos fatos. Caso a gente tenha qualquer outra informação, uma nova informação, alguma novidade desse acidente, eu volto aqui pra manter o nosso público sempre muito bem informado, Sandro. Tá ok, Lucas. Triste, viu? Os nossos sentimentos aos familiares desse rapaz, lamentável, né? Um jovem perder a vida nessas condições, gente. E sempre muito cuidado com as estradas da nossa região.